Maluxira, estudante do Departamento de Nutrição Detecta, Unitele, Identifica, Supermercado Lita Store, Fanzos e Slioprazo. Relatório e Identificação, Seatoba e Faiza. Sexta-feira, semana, estudante do Departamento de Nutrição Detética, Faculdade de Ciência Saúde e a Universidade Nacional de Morlorossai. Hala pesquisa e a capital dele, Roditamaçai Supermercado no Mercado Tradicional Sira. Estudante Zeovânio Soares da Costa, no Gaudencio Pereira Actuir, durante pesquisa, detecta Supermercado Lita Store, Fanzos e Slioprazo. Universitário Hirakne declara, Sehalo Relatório, Baía Aifaesa, Atofoti Medida. Hispanaio Soares do Departamento de knees Saúde e Universidade Nacional de Medicina Caliulation. Eu sou a Alfaesa, depois eu mando relatório para Alfaesa, depois Alfaesa me sinto mais. Docente do Departamento de Nutrição da Tética, Miguel Quintão, afirma que o produto hoje é o supermercado no mercado tradicional cirafã, mas também é a ameaça para a saúde pública. Eu sou a Alfaesa, a minha atividade, a minha prática, a minha observação, o consumo de alimentos e não bebidas. A matéria importante é estudar o curso de nutrição e dietética, mas também a questão de a população de Alfaesa, consumo de alimentação e o vírus. No fim, a Alfaesa se enfrenta com a alfaesa, mas também a questão da saúde pública. Durante a pesquisa, estudante Ciramos identifica produto considerado nutritivo, não lá nutritivo.